Como controlar a ansiedade por comida? Eu sou Sandra, sou especialista em tratamentos para ansiedade e junto com a minha parceira de trabalho, a Inês, a nossa missão é te ajudar a vencer a ansiedade, para você poder aproveitar mais a sua vida. Será que tem como controlar a ansiedade por comida? Sim, tem como controlar a ansiedade e tem como controlar essa ansiedade que me leva a comer em excesso. Veja bem, o transtorno ansioso, ele envolve vários sintomas, né? A gente já conhece quais são os principais dele, que é ataque cardíaco, coração acelerado, a respiração rápida e ofegante, a pressão arterial aumentada, uma tensão muscular e você também pode ter dentro desses sintomas uma super vontade de estar comendo o tempo todo. ou uma ausência de vontade de comer, ou seja, eu não consigo me alimentar ou eu não paro de comer. Os dois quadros podem ser sintomas da ansiedade. E tem mais, é mais comum aquelas pessoas que não conseguem parar de comer do que as pessoas que não conseguem comer. Bom, o que fica claro no quadro de ansiedade é o descontrole, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, que pra gente controlar essa ansiedade por comida, a gente precisa lançar mão do controle, do controle do comer. Então, isso envolve três coisas principais. Planejamento, envolve atenção e envolve estar presente. Esse descontrole que nos leva a essa ansiedade por comida, faz com que a gente fique no piloto automático. Quando viu, eu já comi um, dois, três, quatro, cinco bis. E eu penso assim, nossa, eu nem vi comendo. Porque você tá no piloto automático e você tá nesse processo de descarga de tensão. Então, você não se dá conta. Então, a primeira coisa é você estar presente naquela ação. Se você se dirigir a pegar qualquer alimento, realmente perceba o que você está fazendo. Esse é o primeiro ponto pra você sair do piloto automático e realmente começar algum tipo de controle. Então, a outra coisa importante que envolve planejamento é você saber o que você vai comer. Não espere estar com fome, não espere estar naquela adrenalina pra você descarregar aquela tensão. E aí você vai perguntar, bom, o que eu vou comer? Não, planeje-se. Tenha já o seu cardápio da semana. Saiba o que você vai comer nas suas refeições principais e também nos lanches. Não deixe que você fique muito tempo sem se alimentar. Os jejuns prolongados, pular refeições são altamente danosos e podem, inclusive, nessas dietas que se faz muito restritas, desenvolver uma compulsão alimentar. Então, cuidado. Planeje-se. E quando você se planejar, já vai no supermercado, na quitanda, na feira e deixe esses alimentos já prontos pra que você possa realmente usá-los. E quando chegar naquele dia, hoje, por exemplo, você já deixa ali, em cima da sua pia, dentro da sua geladeira, já as coisas encaminhadas pra você saber quais vão ser os alimentos daquele dia. Como que vai ser seu lanche? O que que você vai comer? E o que que você vai fazer de refeição grande e nutritiva? Porque isso evita que você migre pra aqueles comestíveis, que são comidas de alto conteúdo calórico e que tem baixo fator nutriente. Ou seja, eles não te alimentam, mas eles te dão a sensação de estômago cheio. E o que a gente quer não é só um estômago cheio, mas é uma energia verdadeira pra você. Muitas vezes, nesse estado de muita adrenalina, de muita tensão, que é o quadro de ansiedade, o organismo lê exatamente isso. Eu tô precisando de energia, eu tô precisando de vitalidade pra esse corpo. E aí, eu tendo a buscar coisas que são mais calóricas mesmo. Então, não deixe cair nessa tentação de ir pra aquilo que é mais calórico, mais fácil, já pronto, que você abre simplesmente um pacote e que tem uma data de validade de mais de um ano. Porque isso vai fazer com que você entre dentro desse ciclo vicioso de comer sem perceber que tá comendo. E aí, acaba engordando e não se nutrindo. Outra coisa importante que você pode fazer pra dentro disso adquirir maior atenção, maior planejamento, maior estado de presença, é você estar se hidratando. A sede é um gatilho pra ansiedade. E muitas vezes o cérebro lê fome e, na verdade, é sede. Então, estar se hidratando é muito importante. E fazer isso ao longo de todo o seu dia. A gente sabe também que o sono, as noites mal dormidas, se você sofre de insônia, são um dos componentes que ajudam a gente a ficar buscando comida. O corpo, ele não descansou se você teve uma insônia, se você não dormiu bem. E ele precisa de energia. Então, ele tende a buscar na comida essa energia que não foi reposta no seu sono. Então, ter uma qualidade de sono, se você não tem, também é um fator muito importante pra você prestar atenção e realmente controlar essa ansiedade por comida. Outra coisa é você estar fazendo os exercícios físicos. Eles são um importante aliado na ansiedade em geral e na ansiedade por comida também. Por quê? Porque se você está ingerindo mais calorias do que você deve ao fazer uma atividade física, você acaba dissolvendo essas calorias. Ou seja, você acaba usando aquela quantidade maior de caloria na atividade física. Então, sono reparador, atividade física são extremamente importantes. Tratar a ansiedade também é algo fundamental nesse quadro. A gente não pode só olhar pra ansiedade por comida, mas a gente tem que olhar a ansiedade como um todo. E se você sofre de compulsão alimentar e também de ansiedade, é preciso você tratar os dois transtornos pra realmente você poder ficar bem. A gente não trata uma compulsão alimentar da mesma forma que a gente trata um quadro de ansiedade. Existem alguns detalhes que a gente precisa prestar atenção quando se trata também de uma compulsão alimentar. O profissional habilitado pra tratar uma ansiedade é o médico psiquiatra, é o psicólogo e o terapeuta. Já pra uma compulsão alimentar, a gente precisa a inclusão de um nutricionista. Pra fazer um cardápio equilibrado, pra que tenha uma perda de peso no início, pra que você possa estar com menos comida e ainda assim se sentir saciada, e também estar sem o que a gente chama de fome. Uma das questões maiores, quando a gente tá dentro do quadro de ansiedade por comida, ou mesmo de compulsão alimentar, é que nós perdemos a nossa referência de saciedade. É como se a gente não tivesse ligado mais o cérebro ao nosso estômago. Nosso estômago tá cheio, é como se ainda o cérebro não tivesse registrado que já tá cheio. Então, a gente precisa criar um novo volume no nosso estômago e entender que aquilo já está ok, já foi saciado. Pra isso, comer de forma mais vagarosa é fundamental. E você precisa prestar atenção na sua mastigação. A gente diz que pra cada colherada, o ideal é que você mastigue 30 vezes. Talvez você não mastigue nem 5. Então, é preciso estar atento enquanto você está comendo. Pra quê? Pra que você realmente faça um uso adequado da mastigação, pra te ajudar nesse controle da ansiedade. Gostou dessas dicas? Que bom! A gente te espera nos nossos canais. Agradecemos por compartilhar as nossas mensagens e poder te ajudar verdadeiramente nesse processo da ansiedade. Foca no que funciona! E é preciso... Obrigado.